Obrigado, Aventura, por estar curtindo. Obrigado pelo Redmi. Obrigado por se tornar membro. Gratidão. Tep-tep na telinha, pessoal. Tep-tep na telinha. Quem puder mandar o buquê de flor, pode mandar o buquê de flor. Quem puder mandar o bracelete, pode mandar o bracelete. Massa FM, oficial, aperte mensagem e grava o teu audiovisual. Vamos colocar no ar agora. Tão quase chegando a 10k, hein? Tep-tep na telinha. Tep-tep na telinha. Tep-tep na telinha. Obrigado, Aventura.